Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos continuar com esse tema de orquídeas. E para começar, pessoal, vamos utilizar aqui o rosa, amarelo-limão, amarelo-cádmio, amarelo-ouro, verde-pistache, púrpura, rústico, verde-oliva e também o branco, pessoal. Vou deixar o guia de cores na descrição do vídeo. Juntamente, pessoal, com o link aqui do risco também. Então, vou iniciar aqui, olha, pessoal, com amarelo-limão. Vou começar aqui por esse botão aqui. É só o preenchimento, pessoal. Já vou aproveitar e preencher o outro também. Completamente. Então, vamos lá. Feito isso, pessoal, vou utilizar agora um pouquinho do verde-pistache. Estou utilizando o pincel de número 10, pessoal. Vem, olha, puxando. Estou utilizando o pincel de número 10, pessoal. Aqui também, pessoal, vamos, olha, passando desta forma. Venho agora para o outro lado aqui, olha. Vou passar aqui completamente nesta partezinha. Se você quiser, pode utilizar também o clareador, tá bom, pessoal? Se você tiver mais facilidade, pode utilizar. Vou utilizar bem pouquinho do verde-oliva, pessoal. Bem pouquinho mesmo. Bem pouquinho mesmo. Tchau. 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 para cima, olha. Só para fazer algumas ranhurinhas, alguns detalhezinhos. Lavei o pincel, pessoal. Vou utilizar um pouquinho de rosa. Passo só um pouquinho, limpo aqui o pincel já, pessoal. Vou utilizar agora um pouquinho do púrpura. Tiro aqui um pouquinho do excesso, pessoal. Pode ser em um paninho ou em um pratinho. E venho manchando aqui um pouquinho, pessoal. Tiro aqui um pouquinho do púrpura. E agora, pessoal, vou utilizar um pouquinho do branco. Lavei aqui o pincel. Tinta em apenas um lado do pincel. Venho aqui, olha, e faço dessa forma. Vou pegar mais um pouquinho também. Limpo aqui em um paninho, pessoal. E venho, olha, passando aqui, ó. Lipo o pincel novamente, pessoal. E venho aqui, olha, do outro lado, olha. Olha. Vamos com você. Vamos player. Vamos do outro lado. Vamos lá. Um pouco desse lado também, pessoal. Vai ficar desta forma, se quiser realçar aqui um pouquinho esse púrpura pode também, olha, só dando uns toquezinhos. Agora vou utilizar um pouquinho desse amarelo-limão, passo aqui, olha, nos galhinhos, verde pistache, estou utilizando, pessoal, o pincel de número 10, um pouquinho do verde oliva, e vou utilizar, vou utilizar aqui um pouquinho do rústico, pessoal, bem pouquinho, olha. Se for necessário, pessoal, volte mais de uma vez, mas o importante é ficar bem certinho, olha, e cuidado com a quantidade para não exagerar tanto. Agora, pessoal, para fazer aqui a nossa orquídea, também vamos utilizar essas mesmas cores, então venho aqui, olha, inicialmente com o amarelo-limão. Aqui não tem a necessidade, pessoal, de esperar uma pétala para fazer a outra, tá? Aqui nós podemos fazer todas. Então vou preencher aqui, olha, completamente todas essas pétalas. Agora, pessoal, vamos utilizar o amarelo-ouro, passo aqui, olha, bem pouquinho. E aí e aí fazendo aqui uma leve sombra, pessoal, com esse amarelo-ouro. e aí 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 vou utilizar um pouquinho do rosa, bem pouquinho, pessoal. Tiro um pouquinho desse excesso. Podemos usar aqui um pratinho, olha. e aí faço pequenos risquinhos aqui com rosa, pessoal. e aí 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 Lavo aqui o pincel, pessoal, vou utilizar aqui um pouquinho desse rústico. Passo aqui, olha, fazendo também uma leve sombra. Vamos lá. Aqui, bem pouquinho. Lavei aqui o pincel, pessoal, vamos utilizar o branco, tinta em apenas um lado do pincel. Só vou passar só para ajustar aqui. Tira o excesso, pessoal, não quero que fique marcado. Tinta em apenas um lado do pincel. Passo aqui, pessoal, e venho puxando, olha. Venho aqui novamente, tinta em apenas um lado do pincel. E venho puxando assim aqui, pessoal. Vamos repetir aqui do mesmo jeito, olha, tinta em apenas um lado do pincel. Tinta em apenas um lado do pincel. Venho aqui agora, pessoal, tinta também em apenas um lado do pincel. Tinta também um lado do pincel. Só um pouquinho aqui que esta pétala está sobre a outra. Então... Agora, pessoal, virei utilizar o pincel de número 6. E vou utilizar também, pessoal, a cor pink também para fazer os detalhes. Então, venho aqui, olha, pincel de número 6, preencho esse espacinho aqui, olha. Um pouquinho do púrpura. E já que veio um pouquinho de branco aqui, olha, pessoal, deixa eu já puxar aqui, olha. Já puxo aqui um pouquinho de branco e já ajusto aqui aonde eu borrei aqui. Desta forma, pessoal. Pessoal, agora vamos fazer a próxima. Vou utilizar aqui o amarelo ouro. Venho para a primeira pétala. aqui não precisa ter pressa, pode fazer uma de cada vez, pessoal. É que aquela ali é bem mais tranquila se fizer tudo de uma vez, né? Só para preenchimento aqui, tá, pessoal? Por isso que eu estou pondo a mão aqui na frente, como é só para preencher. Então, aqui eu vou preenchendo, tá, ó, aí... Venho com o amarelo ouro. Vou utilizar um rosa. Um pouquinho do rústico, pessoal. Um pouquinho do rústico, pessoal. Vou só suavizar aqui um pouquinho mais, olha. Agora eu venho com o branco, tinta em apenas um lado do pincel. Pessoal, passo aqui em apenas um lado e venho puxando, pessoal. Agora vamos para a próxima pétala, pessoal. Vamos preenchê-la completamente com amarelo e limão. Feito isso, pessoal, agora eu vou utilizar novamente o rosa. O melhor, o amarelo ouro. Vou utilizar um pouquinho aqui, olha. separando aqui essa pétala. E já aqui, pessoal, venho puxando aqui, olha, no meio. No meio. Agora com rosa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E já aqui, pessoal, olha, vem fazendo assim, olha. Manchando aqui, dessa forma, fazendo esses risquinhos. Vou lavar o pincel, vou utilizar aqui um pouquinho do rústico. Lavo o pincel, pessoal, agora vou utilizar o branco. Passo um pouquinho aqui, olha, e venho puxando. Tinta em apenas um lado do pincel. Vem, olha, fazendo um contorno, pessoal. Feito isso, pessoal, vamos utilizar aqui, olha, um pouquinho na pontinha do pincel e vamos voltar puxando, fazendo algumas ranhurinhas, olha. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, pessoal, vamos para a próxima. Vou pintar aqui completamente com amarelo limão. Agora, pessoal, venho com o amarelo ouro. Quase que ia falar o amarelo limão, mas venho com o amarelo ouro. Opa, peguei aqui. Passo aqui, olha, puxo um pouquinho para baixo, puxo um pouquinho para cima. Feito isso, vou utilizar agora o rosa. Apesar que para esse eu vou utilizar bem pouquinho aqui, olha. Só um pouquinho aqui nessas laterais. Um pouquinho do rústico, vamos utilizar aqui um pratinho, né, pessoal, para tirar aqui um pouquinho desse excesso. Então, vamos lá. Lavei aqui o pincel, pessoal, vou utilizar o branco. Pega um pouquinho do branco aqui, olha, nessa base e já venho puxando. Pega um pouquinho do branco aqui. Para a parte de cima, pessoal, vamos utilizar a tinta em apenas um lado do pincel. Venho aqui, olha, só fazendo esse contorno. limpo o pincel e vamos puxar, olha, da mesma forma. Então, venho aqui com um pouquinho de tinta. Então, venho aqui com um pouquinho de tinta. Desta forma, pessoal, agora vamos fazer a próxima. vou preencher aqui primeiro completamente, olha, vou fazer essa que está embaixo. Agora, pessoal, vou utilizar aqui o amarelo ou ouro. um pouquinho do rosa. E agora, um pouquinho do rústico. também. Então, com o rústico que eu venho manchando aqui, essa parte... e aí... e aí... e aí... aqui só suavizando, olha... e vamos utilizar novamente o branco. aqui, olha, tinta em apenas um lado do pincel. aqui, olha, tinta em apenas um lado do pincel. Vou botar a subir um pouquinho mais. E aí... e venho aqui com o branco, pessoal, puxando aqui, olha. e aí... e aí... se quiser, pessoal, pode até colocar um pouquinho mais e deixar as ranhorinhas aqui, olha, mais aparente até lá embaixo, olha. vou só colocar mais um pouquinho de branco aqui, pessoal. e para fazer esta, pessoal, também da mesma forma... eu venho aqui, olha, separando... aqui como se fosse uma folha... venho puxando aqui, pessoal... agora eu vou utilizar o rosa... e aí... e aí... e aí... e aí... e aí... Obrigado. Venho puxando assim, pessoal. Vou utilizar aqui um pouquinho desse rústico. Sol manchando, pessoal. Pode ver que ficou bem suave, bem clarinho. Lavo o pincel, pessoal, e vamos utilizar agora o branco. Tinta em apenas um lado do pincel, pessoal. Venho aqui, olha. Fazendo esse contorno. Lembrando, pessoal, estou utilizando ainda o pincel de número 10. Mas dependendo do tamanho, do risco que vocês estejam fazendo, seja necessário um pincel de número menor ainda, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Feito isso, pessoal. Vamos repetir aqui, olha. Tinta na pontinha aqui do pincel, bem pouquinho. Vamos. Tá bom. Tinta na pontinha aqui. E aí? Obrigado. 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 Pessoal, venho só ajustando aqui para não ficar mal feito, ficar bem ajustadinho. Então, venho aqui, olha. Volto só suavizando, pessoal, para não marcar tanto essa parte aqui. E seguindo esse mesmo passo a passo, pessoal, que nós fizemos aqui, vamos fazer essa outra. Então, ela vai ser exatamente idêntica seguindo o mesmo passo a passo. E vai ficar assim, pessoal. Agora, eu vou utilizar a cor pink. Vou pintar aqui, olha, completamente... Opa, já errei a cor aqui, ó. Peguei o rosa, pessoal. Agora é a cor pink, olha. E vai ficar assim, ó. E vai ficar assim. Bem tranquilo essa parte, pessoal. Só vamos fazer o preenchimento inicialmente, olha. Com a cor pink. Vou substituir aqui, pessoal, pelo pincel de número 6. E vai ficar assim, ó. Então, vamos fazer o preenchimento inicialmente. E vai ficar assim, ó. 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 Feito isso, agora eu vou utilizar um pouquinho do púrpura. Venho aqui fazendo os detalhezinhos, pessoal. Vamos lá. Vou quebrar aqui essa marcação, pessoal, para não ficar tão marcado aqui. Vamos lá. Passo um pouquinho aqui, olha, venho puxando também. Vamos lá. 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 De maneira que se misture com o rosa. então é bem suave, vamos utilizar uma quantidade bem mínima aqui, olha, só para trazer um pouco de iluminação aqui, só que sem exagerarmos tanto. Agora, pessoal, vamos utilizar aqui o pincel de número zero. Aproveito aqui, olha, faço aqui, puxo esses detalhezinhos para que fique bem certinho, olha aqui. Vou utilizar aqui o amarelo cádmio e vou fazer pequenos pontinhos, tracinhos aqui. E aí 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 Venho passando, olha pessoal, deixo falhadinho em algumas áreas E aí E aí E aí Passo um pouquinho aqui, olha, traços bem fininhos, pessoal. Desta forma, agora eu vou utilizar o branco. Pincel de número seis, pessoal. Pego um pouquinho desse pink, pessoal, bem pouquinho. Quase não dá para perceber aqui, olha, mas é uma quantidade bem pouca. E passo aqui nessa base, olha. Tirar um pouquinho desse excesso. E aí Um pouquinho mais de branco também. E agora, pessoal, vou trazer um pouco dessa tonalidade aqui do pink também. Vou só separar aqui, olha. Bem pouquinho. Bem pouquinho. E vou realçar aqui com o pink novamente, olha. Com o pincel de número 10, pessoal, vou utilizar aqui um paninho a cor pink. Então, aqui, passo aqui, olha, só um pouquinho. Só para trazer um pouquinho dessa tonalização para cá também, olha. Agora vamos fazer a outra, pessoal. Vou pintar aqui completamente com a cor pink. Agora com púrpura. Pincel de número 6, pessoal. Tchau. 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 Lavo aqui o pincel, pessoal, vamos utilizar agora o branco. Tiro aqui o excesso, pessoal. Tiro aqui o excesso. Tiro aqui o excesso. Agora, pessoal, vou utilizar aqui o pincel de número zero para fazer os detalhes, olha. Tiro aqui o excesso. Tiro aqui o excesso. Tiro aqui o excesso. Tiro aqui o excesso. Vou utilizar o branco. Um pouquinho do pincel aqui embaixo, olha. E vou passar um pouquinho aqui em cima também, olha. Volto com o branco só para reforçar aqui. Tiro aqui. Venho com o pincel de número dez, pessoal. Tiro um pouquinho do excesso. E venho com esse pincel aqui, olha. Só trazendo um pouquinho dessa tonalidade para cá. Desta forma, pessoal. Agora, vou utilizar aqui um pouquinho de amarelo cádmio. Vou usar um pouquinho de rústico. Vou só suavizar aqui um pouquinho mais. Pincel de número zero. Então, venho aqui, olha, faço a parte de baixo da gotinha aqui, olha. Só esse contorninho, volto com o pincel, puxo aqui, olha. E fizemos uma gotinha aqui e agora vamos fazer outra, pessoal. Lavo aqui o pincel. Lavo aqui o pincel. Vamos utilizar aqui o cadmio, passo um pouquinho na parte de cima, um pouquinho aqui na parte de baixo, um pouquinho desse rústico só para misturar aqui, olha. Venho puxando aqui, pessoal. E vai ficar dessa forma até aqui, pessoal. Vou esperar secar para darmos o acabamento aqui na nossa pintura. Agora, pessoal, que minha pintura já secou, vou fazer um sombreamento aqui, olha, com azul hortência em toda a parte superior, a parte de cima. Então, venho aqui com um paninho. fazendo assim, pessoal, vai ficar bem mais suave. E agora, pessoal. pessoal, para fazer a parte de baixo, vou sombrear aqui, olha, com camurça. ou um tom bem clarinho que vocês tenham de marrom, areia. E agora, vou fazer um sombreamento aqui, olha, com um sombreamento aqui, olha, com um sombreamento aqui. porque aqui, muito próximo, eu venho com outro pincel e vamos fazer este detalhe também. Então, aqui, olha, nessas outras áreas eu venho aqui já sombreamento aqui com camurça. feito isso, pessoal, agora eu venho com camurça mesmo. e só venho, olha, misturando aqui. Estou utilizando aqui o pincel de número 10, olha, venho preenchendo todo o espaço que ficou, mas usando a tinta diretamente, olha. e já venho misturando com movimentos circulares. e já venho com camurça mesmo. e já venho com camurça mesmo. com camurça mesmo. e já venho com camurça mesmo. e já venho com camurça mesmo. E já venho, olha, misturando, pessoal. E já venho. E já venho. Vou utilizar agora um pouquinho do rústico, pessoal. Aqui, olha, bem rente, fazendo uma leve sombra. E já venho. 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 Amém. E agora, pessoal, irei utilizar o azul inverno. Passo aqui, olha, bem rente. Vou fazer aqui, olha, pessoal, uma leve sombra também, olha. E podemos fazer aqui na parte de cima. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Utilizei aqui um pouquinho mais, olha, e ela vai se dissipando à medida que vai avançando aqui. Aqui, como eu passei muito, pessoal, eu passei um pouquinho de terra queimada aqui nessa parte também. E, por exemplo, onde vocês acharem que ultrapassou um pouquinho, pode passar também. Vamos aqui para o outro lado. E aí, vamos lá. 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 Só para realçar aqui e não ficar manchado com as hortências. Tá vendo? Isso só caso tenha passado, pessoal. Se não passou, não precisa, tá bom? E ficou desta forma, pessoal. Não avancei muito, fiz um sombreamento bem leve, somente até onde eu fui com as hortências. Só aqui que eu puxei um pouquinho. Fiz um sombreamento também bem suave na parte de baixo, pessoal, com uma leve sombra aqui. Lembrando, vocês podem fazer muito mais, pessoal. Colocar galhos, extensio no fundo, tá bom? Como é voltado também para iniciantes, eu sempre procuro fazer um acabamento bem simples também. Não esqueça de assinar o trabalho de vocês também, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Agradeço imensamente o carinho de todos vocês. Um abraço especial para os membros do canal. Muito obrigado por nos apoiar. Fiquem todos com Deus. Que façam pinturas lindas e maravilhosas. E tchau, tchau!